Lá nasceu o boi um estrela Que cata brilhar, linda mar, boa é o areia Que cata moiar, espaió nesse mundo fora Sova-te-mar, terra-pôr, cheio de amor Temor na tem coladeira, terra-sá, cheio de amor Tem batu, tem funanã Oito-te-mar, terra-pôr, cheio de amor Temor na tem coladeira Tem batu, tem funanã Oito-te, soldat, soldat Oito-te, soldat, soldat sem fim Oito-te, soldat, soldat Oito-te, soldat, soldat sem fim Lá nasceu o boi um estrela Que cata brilhar, linda mar, boa é o areia Que cata moiar, espaió nesse mundo fora Sova-te-mar, terra-pôr, cheio de amor Temor na tem coladeira, terra-sá, cheio de amor Tem batu, tem funanã Tem batu, tem funanã Tem batu, tem funanã Petit país, j'aime beaucoup Petit, petit, j'aime beaucoup Petit país, j'aime beaucoup Petit, petit, j'aime beaucoup Petit, petit, Mommy C